Chegou o final do ano e ela quer descer Pra cá porque revoar até o amanhecer Ela falou pras amiguinha que ela quer viver E tá fazendo até marquinha pro maloca vir Chegou o final do ano e ela quer descer Pra cá porque revoar até o amanhecer Ela falou pras amiguinha que ela quer viver E tá fazendo até marquinha pro maloca vir Porque é tudo no piro, vê se não arrasta quem me viu mentir Vivência na praia Puta que pariu, que mina malvada Mexendo quadril, braba na sentada É tudo no piro, vê se não arrasta quem me viu mentir Vivência na praia Puta que pariu, que mina malvada Mexendo quadril, braba na sentada É tudo no piro, vê se não arrasta quem me viu mentir Vivência na praia, puta que pariu Que mina malvada mexeu no quadril Pra barna sentada, é tudo no pio Vê se não arrasta, quem me viu mentiu Vivência na praia, puta que pariu Que mina malvada mexeu no quadril Pra barna sentada Dia 20 de dezembro e ela bate lá na praia De pequenininho branca e tá menina enjoada Saudade né minha filha de uma revoada Mas é tudo no sigilo e sem ninguém saber de nada Não se plana pra ninguém, que hoje a gente tá bem É curtição de noite até o amanhecer Rebola negu então vem, amiguinha também Hoje o Léo do É, vem cuidar de você Hoje a noite é nossa, tudo uma cena linda Então faça valer, cena de cinema Eu, você e suas amigas, nenhuma se te prever Hoje a noite é nossa, tudo uma cena linda Então faça valer, cena de cinema Amar você e suas amigas E uma se te prever 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 Então vem minha vida pro bom negócio A pinta que hoje é revoada com meu sócio Whisky e bucanas pra viajar Só não vamos casar porque senão vai dar divórcio Relação aberta é o que o pai gosta Hoje eu tô com uma, amanhã tô com outra Pode chamar as amigas, resenha que consta Se o assunto é pra eu tô tirando onda Se o assunto é pra eu tô tirando onda Toco o poteiro porque eu já cheguei pra elas Eu sou o rei, então desce o champanhe não tem problema Porque o baú do tesouro eu encontrei E nas sete chaves tranquei E na moral fica firmão, curte vida serena E sigo o papo de gandaia Os verdadeiro colam junto E o jeve vem ser na praia E as bebê causando o mundo E na sessão já encostei E as bebê já sequestrei Chama no como é que chama Não me preocupo com a grana É revoada, por favor, aperte o play E na sessão já encostei E as bebê já sequestrei Chama no como é que chama Não me preocupo com a grana É revoada, por favor, aperte o play É revoada, por favor É revoada, por favor, aperte o play É revoada, por favor Porque é tudo no pio Vê se não arrasta Quem me viu mentiu Vivência na praia Puta que pariu Queimina malvada Mexer no quadril Pra barra sentada É tudo no pio Vê se não arrasta Quem me viu mentiu Vivência na praia Puta que pariu Queimina malvada Mexer no quadril Pra barra sentada É tudo no pio Vê se não arrasta Quem me viu mentiu Vivência na praia Puta que pariu Queimina malvada Mexer no quadril Pra barra sentada É tudo no pio Vê se não arrasta Quem me viu mentiu Vivência na praia Puta que pariu Queimina malvada Mexer no quadril Na vara sentada Na vara sentada